E aí Jesus, proteja o nosso bonde, o clima vai ficar tempo, se o bora for invadir, é bala, é bala, é bala, é bala Os já mandaram, nós botar o menor na laje, vai vendo, disseram que ia invadir, nós tá esperando há um bom tempo Mas comédia é comédia, não tem coragem não, o menor mandou eu fazer o clima tenso, vacilão, mas antes disso, o aviso, hoje se liga no toque Se invadir a nossa área, coração bate forte, 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 muito forte, e depois vai parar o clima logo, fica tenso, se você vir pra cá Bacabro, DJ, é só pancada, maluco Mas o bora vai bater forte, 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 coração, o clima logo fica tenso, se foi invadir o arrudão Mas o bora vai bater forte, 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 coração, o clima logo fica tenso, se foi invadir o arrudão O que te vai dizer será, então já tá decidido, se tu engordiu o arrudão lá da colina, nós dá tiro Tá do alto da colina, o clima tem se pera, em cima de pé de mato, dá pra ver toda a favela A favela do canal, tá sempre tá tudo escuro, é do alto da colina, digo de novo, nós vem tudo e tu pergunta como vê Se a favela tá escura, é com aquele binóculo, que a visão é noturna, temos muita fé em Deus, não tem pra que temer Se brota, nós mete bala, pra matar e não morrer, porque já faz um bom tempo, fizeram sem disciplina E a brota lá no alto, antes de subir, tá na mira Eles estão vacilando, eu mando no sapatinho, se me tiram, tá na rua, não vão se sair de fininho E mesmo que nós não vejam, eu vou te avisando logo O menor tá lá na laje, e avisa soltando os fogos Mas se o menor errar, e nos avisa errado Quando nós descer da colina, o menor vai ser cobrado Mas ele tá na responsa, eu digo para tu, quando vai subir chegado Ele avisa com azul, quando vai subir alemão Ele vira guerreiro, e avisa a colina soltando os fogos vermelho E nós fica consciente, que o clima tem supera É só de protejo o bonde, pois vai começar a guerra O menor tá preparado, pode destravar o bico Pega o toque, toque, dá o toque a Lloyd Kino E manda ele subir com o bonde, dá C.A.P Bora esperar mais um pouco, pra ver o que eles vão dizer Mas de Lloyd e de Pino, eu já sei sua palavra Pode de destravar o bico, de Pino, de mete bala Nós no alto da colina, tá coberto e abrigado Pode vir pra nossa área, mas nunca venha mandado Pois se tu vier mandado, pelo bonde dos botigos Não mete bala pra caralho, pisa em cima e sai sorrindo Fica logo a esperança, de ter mais sobrevivência Se tu invadiu a ruda, a tristeza rouba a cena Aqui não é um filme, a bala não é de festinho O clima logo fica tenso, se você for invadir Então já tá avisado, se brota sabe o destino Não mete bala lá de cima e vê os alemão caindo Braço só, dedo de elite, no gatilho já tremendo Tudo doido pra tirar, quando o clima fica tenso Tá ligado, tem um filme, que a missão é impossível Impossível é invadir, o arro de sair vivo É pior do que Rio Doce, APB que é praia verde Pra tu entrar no arruda, é que nem lá no B13 O rap tá acabando, embora nada de brota Mas se invadir já tá ligado, que o menor vai avisar O walkie toque o celular Mas olha os fogos vai soltar E aí, meu turno E aí, menor da lágrima Bora, pega o final que o olho vai te tiro Tudo o que? Bora, tá invadindo É bala nele DJ, 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 que nem crack Que todo canto tem Divulga, divulga, divulga